Olá meninas, tudo bem? Como vai? Como é bom estar aqui com vocês hoje de novo? E hoje, minha filha, se você quer saber como começar o ano com o pé direito e fazer o seu cabelo crescer, então se prepara para a dica de hoje. Amores! Não tem aquela frase que quem sabe faz ao vivo? Então antes de eu fazer ao vivo aqui com vocês, se inscreve aqui no canal e clica no sininho porque hoje é dia de fazer o seu cabelo, minha filha. Virar cabelo de Rapunzel e crescer mais rápido que... With a Bolt! Então vem comigo! Gente, a gente vai precisar de coisas muito simples que eu tenho certeza que você tem em casa e se você não tiver, eu tenho certeza que o sacolão perto da sua casa tem, minha filha. Então a primeira coisa que você vai precisar é óleo de alecrim. Eu fiz aqui no canal óleo de alecrim, vou deixar no card aqui em cima pra você. Eu peguei o meu, coei, coloquei aqui dentro do copinho. Ficou parecendo um azeite, mas pesado, tá? E você vai precisar também de... Óleo de coco! Gente, óleo de coco é vida! É muito bom! Eu vou usar um vidrinho de óleo de coco, um vidro velho que eu tenho aqui, que ainda tem um pouquinho só de óleo de coco. E também de gengibre. Gente, gengibre é maravilhoso porque ele ativa a circulação do couro cabeludo também. Tem aquela coisa refrescante, aquele fresh, sabe? Então vai ser maravilhoso pro seu couro cabeludo e também pra acelerar o crescimento do seu cabelo, tá? Então qual é a receita? Aqui deu uma colherzinha e um pouquinho de óleo de alecrim. Eu já vou misturar ele aqui dentro do meu... Ele é muito pouquinho, gente. Aqui não tem óleo de coco quase, tá? É mais pra utilizar o potinho. Então eu vou colocar aqui dentro o meu óleo de alecrim. Se você quiser, se você não tiver óleo de coco em casa e quiser muito fazer essa receita, Você pode usar também o seu óleo de... O seu azeite extra virgem ou óleo de amêndoas, tá? Eu gosto muito de azeite também. Então, a medida do óleo de coco, eu vou utilizar assim, gente, porque o meu outro vidrinho acabou. Então foi a mesma receita que eu fiz, tá? Você vai precisar de uma tampinha dessa de óleo de coco. Não derrama não, que óleo é vida. Uma tampinha só de óleo de coco. Já vou colocar aqui dentro. Dentro do meu potinho. Ó, um. Já vou tampar o meu óleo de coco. Pra que não caiu em purezas. E vou pegar um pedacinho de gengibre. Vou mostrar pra vocês o pedaço que vocês vão ter que usar, tá? Desse tamanzinho assim, ó. Ahn, deixa eu mostrar assim pra ver se vai. Ahn, metade de um dedo. E vocês vão precisar também de um ralador, tá? Então eu vou ralar esse gengibre dentro do meu potinho. Gente, ele fica raladinho, bem moidinho, tá? Não precisa tirar a casca. Não tem necessidade pra esse tipo de óleo. Eu quero ver se vocês conseguem ver aqui dentro, mas não dá. Olha lá, fica cheio de pedacinhos de gengibre, tá? O ideal é que você reserve ele em local escuro por até 48 horas pra você começar a usar. Tô aqui, ela mexida básica. Então o ideal é que você reserve por até 48 horas pra você começar a usar. Ah, eu posso usar também o óleo de rícino? Pode, gente. Tem uma receita, inclusive, que eu já usei óleo de rícino junto com esse óleo aqui, tá? Por que que eu tô optando por não usar dessa vez? Porque deu muito certo pro meu cabelo. Quem sabe, quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe que o meu cabelo era mais curtinho. E super acelerou o crescimento do meu cabelo, tá? Então eu espero muito, é sério, de verdade. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, meu filho, se inscreve aqui embaixo, vai. Clica no sininho pra ativar as notificações. Deixa o meu joinha bonito pra você sempre receber as notificações do meu canal, tá? Super beijo, que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. E até o próximo vídeo. Tchau!